E aí galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo meu, oh yeah, rock and roll, mais um vídeo no canal do Skazinho Klee Klee Yeah, uh, nossa gente, eu sou muito cantor mesmo, nossa, e aí galerinha, tudo bom? Que quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu e dessa vez mais um vídeo de Clash of Reality Hoje eu espero que não aconteça igual na última partida que bugou, a internet caiu, deu tudo erro, tudo as coisas, né? Mas enfim, muito obrigado pelo apoio de vocês e nesse episódio o tão aguardado clã, sim, nesse episódio Nossa, mano, nossa senhora, o clã dos gols, moleque! Nossa, eu tive que subir no meu sofá aqui pra gritar os clã dos clãs, mano Agora sim esse trem vai tremer na base, moleque Vamos criar o nosso próprio crã É só começar a gravar como o cachorro já começa a natir, é incrível Mas enfim, vamos criar o nosso clã dos clãs, mano Gols Gols Não tem mais nada Deixa eu ver se tem um símbolo que seja do símbolo dos gols, mano Tem que ser o símbolo que representa os gols, tá ligado? É, eu fui ver se tem minha câmera tava gravando Enfim, tem que ser um símbolo que representa os gols dos gols Cara, gostei dessa caveirona aqui, mano Vamos ver se não tem outro símbolo que representa nós Nós Deixa eu ver se não tem mais nenhum outro símbolo aqui, mano Acho que tem que ser a caveira das caveiras mesmo, mano Tem que ser essa caveirona aqui Ela vai representar os gols dos gols, mano Gostei dessa caveira aqui, ó Representar nós dos gols Dos gols, mano Caraca, velho Isso aqui vai ser louco É, vamos colocar aqui Nossa descrição Maior e poderoso clã Acaba de ser criado Família gol Seja bem-vindo Nossa, é louco, tio O que que é isso aqui? Internacional Não, é brasileiro América do Sul Será que tem aqui só o Brasil Ou tem que colocar a América do Sul mesmo? Deixa eu ir lá pro B Deixa eu ir lá pro B Pra ver se não tem Brasil Brasil Aqui, ó Brasil Brasil Bora sim, filho Deixa eu ver Criar Nossa, o campo foi criado, moleque Você é louco? Agora sim, mano Não tem como Nosso clã dos clãs Foi criado Jami Jami Aqui Sai Vou ligar Bom, galera Fui fechar as coisas aí Porque começou a chover Mas enfim Desculpa se fazer algum pariu de chuva Não sei se vai sair Mas enfim Mano Curo Enfim Fui fechar as coisas aqui Porque começou a chover Se você quiser entrar no clã É só procurar lá Goals Com S O jeito tá escrito aqui Procura lá E pode Entrar No clã Porque nós vamos fazer Altas batalhas épicas Amistosas E vamos ser Os melhores Do Clash of Clans É Essa é a tendência Mas tudo bem É Então vamos pra batalha aqui Que é o seguinte Nós tem que ir já, né Eu tenho que ir Eu tô na Arena 2 Eu tô vergonhoso Eu juro que eu vou subir de arena Hoje eu vou jogar o dia inteiro Isso aqui, mano Eu vou jogar o dia inteiro Pra subir de arena E eu quero aprender O máximo possível Com isso aqui, mano Vou ter que pôr minha bruxa aqui já Vai por causa desse gigante maldito, mano O cara já põe um gigante Mas já põe outro gigante aqui também, mano Já vamos descer o cacete Nesse trem aqui, mano Descer o cacete Nesse gigante Com a minha bruxa Do gigante Deixa eu pôr aqui Mais esses globin aqui então Pra ajudar os servinhos Ah, você tá com isso aí, minha amiga Você tá com isso aí Você não sabe o que eu tava esperando aqui Você não sabe o que ele espera Aqui agora, meu amigo Pronto Você gastou o seu fogo E agora Como você vai destruir Os meus servinhos Servos poderosos Que estão junto Com a minha bruxa poderosa Fih Você me respeita, moleque Você me respeita Deixa eu botar aqui Já isso aqui, ó Valkyria, mano Nossa senhora Já, já, mano Já vamos dar risadinha aqui Já aqui, ó Fih Você respeita, mano Você nos respeita, moleque Que nós merece todo respeito Ah, mano Você acha que tem tanto Mais uma bruxa Mais uma bruxa Bruxa, arrebenta tudo Não tem essa Muito obrigado E por ter querido enfrentar O clã dos crãs Mas, infelizmente Eu sou o clã dos crãs E é isso aí Até a próxima Mano, já tô pegando o jeito Já, mano Cara, ficou nervoso Não fica nervoso não, meu amigo Não fica nervoso não, meu amigo Acontece, meu amigo Acontece Acontece Vamos mais uma aqui Eu quero abrir esse baú da coroa Acho que eu só abri uma vez Esse baú da coroa Porque eu não jogava mais Mas, enfim Vamos lá, mano Deixa eu já mandar aqui Pro cara que... Felicidade Ih, ferrou, mano Tá, vamos começar com isso aqui, então Valkyria Isso, esse é amigo Esse é amigo, mano Esse é amigo Amigo tem que ser assim, mano Vou ter que soltar aqui Valkyria Junto com meus servos Nossa, agora vai arrebentar tudo Agora vai arrebentar tudo Mano, você tem certeza Você vai querer... Nossa, mano Foi esperto, foi esperto Foi esperto Mas não tem problema Não tem problema Ih, já destruiu ali O que eu posso tacar aqui? Eu posso tacar um gigante, né, mano? Posso tacar um gigante Não, não Não, não vou tacar gigante, não Porque tem esse dragãozinho Não vou tacar a mosqueteira Mano, eu queria muito esse dragãozinho, velho Só que eu nunca consigo Parece ser legal Pode ser mó forte Deixa eu pôr a casinha das tocas Das tocas aqui, mano Nossa, esse cavaleirãozão Nível 2, mano Você é louco Você é louco, tio O cara tem um cavaleiro É um bão Colocar esses meus dragãozinhos aqui Pra destruir eles Hum... Eu quero juntar esse aqui, ó Já tem uma bruxa e um gigante Então agora eu só preciso Segurar o tranco O que eu posso fazer aqui É atacar uma bruxa Ou gigante Ou uma bruxa Vamos atacar um gigante Porque ele tanca mais Ele vai tancar o suficiente Até eu ter essas 3 caveirinhas 2 gigantes Perfeito Não vou tomar tanto dano Agora eu jogo minhas caveirinhas Ela destrói o gigante Aí, mano Se dizer que eu não tô pegando jeito Mentiu Agora, velho Espera carregar pra nossa bruxa Entrar em ação Que é a bruxa, mano Nossa, essa bruxa Eu tô apaixonado por essa bruxa Essa bruxa é uma deusa Sei lá Eu quero dar um beijo nessa bruxa Ela é linda Ela é linda Ela é perfeita, mano Nossa, eu gostei muito dessa bruxa Sério, ela vai ser minha carta principal Essa bruxa Eu não sei se vale a pena Mas eu vou upar ela até o infinito Eu vou deixar ela no nível máximo Essa bruxa aqui É uma deusa É uma deusa Respeita minha bruxa Respeita minha bruxa Não mata minha bruxa não, mano Não mata minha bruxa não, mano Você não mata minha bruxa não, mano Você não mata minha bruxa não, mano Nossa, meu parque Você acabou de tirar o desrespeito comigo, meu parque Vou tirar o desrespeito comigo, mano Vou tirar o desrespeito comigo Você não vai destruir nada que é meu Não vai destruir nada que é meu Porque isso aqui já era Isso aqui já é meu Adeus, meu amigo Meu coração Bola de fogo Nossa, 25 25 Bruxa nele Bruxa neles Bruxa neles Vamos, moleque Vamos ganhar isso aqui Vamos ganhar isso aqui, moleque Deixa eu tacar aqui meu mosqueteiro já pra meter bala GG Eu sou o rei Ninguém me para, moleque Ninguém me para nisso aqui, mano Deixa eu abrir o meu baú Porque agora vocês vão sentir o poder das cartas poderosas Vocês estão vendo? Olha só essa carta muito rara e épica vindo para mim Veja só Isso aqui são apenas gemas Isso aqui acontece É uma Valkyria, Valkyria O que, moleque? Nesse momento eu sou um cara muito hacker dos hackers Mas sinto muito dizer Mas a minha bruxa é uma diva E agora eu preciso de 400 de gold Para estar aprimorando a minha bruxa das bruxas das bruxas Entendeu? Isso aqui é o poder Que está chegando Do clã Dos Dos clã Do clã dos gold Porque nós é zica Porque tá aqui Vou pedir cartas Eu quero muitas bruxas Me deem todas as bruxas do mundo Eu quero dominar o mundo com as minhas bruxas É Domingo épico Por isso que tá vindo bastante coisa então? Ah Eu tô achando que porque Hoje é Domingo? Será que é isso mesmo? Eu não sei por que é isso Eu queria comprar gemas Só que eu Eu vou comprar gemas Eu vou comprar gemas essa semana Para nós abrirmos muita gema Então se prepare que Essa semana nós vai abrir tanta coisa Muito louca aqui nesse lugar, mano Eu preciso ainda Tem duas horas ainda, mano Tem duas horas Mas acho que Será que dá para eu abrir mais Baú desse aqui, mano? Então vamos continuar na batalha Que vamos para a próxima batalha Porque, mano Nós vamos montar O clã dos clãs, velho Isso aqui vai mostrar aqui O meu poder Único Nossa, já veio com uma bruxa Nossa, essa bruxa linda Mas é assim? Então toma Então segura Segura já meu combo já Segura o meu combo, moleque Isso aqui Isso aqui é o combo dos combos Ah, nossa Aí é azeda Aí é azeda Mas não tem problema Não tem problema Vai lá, Valkyria Mostra o seu poder Mostra para que você veio Mostra que você Não é qualquer coisinha, não Vai lá, meus servos Representam Ih, mas o cara tem uma bomba ali Tem uma sobra ali Pesada, menino Pesada Mas você acha que eu Você acha que eu Que eu vou me render Para um mais simples coisinhas dessa? Vocês estão super enganados Vocês estão super enganados É agora que eu jogo a minha casinha dos globin Nos globins Pai do céu Você respeita a casinha dos globin Dos globins Agora eu vou atacar um gigante Em breve Atacarei um gigante Para mostrar o meu poder O meu poder Zicoso Vai lá, gigante Ah, não Ela atacou o mago dos magos, mano Atacou o mago dos magos Mas não tem problema Eu vou atacar meus magos dos magos em breve Você vai ver meus magos dos magos Reinando Eu só preciso De um pouco de mais tempo E calma Vai lá, meu mago Representa Fizzel, ferrou É um papapiga ali, mano Um papapiga Preciso disso aqui Preciso disso aqui Boa Preciso disso aqui Antes que o papapiga me destrua Não destrói Ah, meu mago Ele é indestrutível Meu mago é indestrutível Respeito o meu mago Não ousa Relar em meu mago O que eu faço aqui, Brasil? Eu não sei O que eu faço aqui? O que eu faço aqui, Brasil? Vou atacar um dessa mosqueteira aqui Pra atacar ali de longe Ali E coisar o negócio Agora preciso atacar mais um dessa casinha aqui Pra proteger mais ainda Nossa, ela tocou muitos globes dos globes Ferrou, ferrou Nossa, tá com um gigantão lá atrás, mano Por que ela tá com um gigantão lá? Ah, acho que entendi porquê, mano Porque daí assim tem chance de carregar os coisas deles Antes de entender essa estratégia, moleque Entendi essa estratégia, moleque Meu pai amado Ferrou Calma Calma, 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 calma Taca isso aqui Calma Vamos com calma Eu preciso atacar isso aqui Senão vai azedar ali Calma, 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 gente Essa aqui tá tenso Nossa, ele tá com mais flechas Eu preciso de um gigantão Eu preciso Não, eu preciso atacar isso aqui Bola de fogo Calma Preciso fazer mais uma Beleza Preciso fazer mais uma casinha Mais uma casinha Pra arrebentar a boca do balão Vai Vai Vai, mosqueteira Mostra pra que você veio Ah Eu não vou desistir nunca Eu não vou desistir nunca Vai, gigantão Eu sei que você representa nós Vai, gigante Vai, gigante Vai, gigante Não desista Não desista, meu amigo gigante Vamos nessa Acabar com eles Vai Vai, gigante Rebeta Rebeta, gigante Não desiste Não desiste, gigante Não Não desiste Não Não Ah, moleque Quase, mano Quase, quase Quase Foi legal Vai, vai Vamos dizer que foi legal Foi divertido Mas ainda nós vamos continuar Com a nossa busca Eu perdi 11 troféus Mas pra quem ganhou bastante Não tem problema Acontece Aqui nós não tem Não tem fioinha aqui Nós não tem corte nesse trem aqui De partida não Nós ganha e nós perde Mas nós aprende com a derrota É É, moleque Enfim, galerinha Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou do vídeo Já sabe o que deve fazer Deixa o like Não esqueça de ver os outros vídeos Vai estar aparecendo na telinha aí Um vídeo aqui Um vídeo aqui Um vídeo lá E até o próximo episódio Fui Mua 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 Mua